Boa noite, galera! Tudo jóia? Tudo certinho? Vamos então dar início ao nosso evento. Vai ser bem focado, bem objetivo. Estou aqui nos últimos ajustes. Saí do Tribunal de Contas, vim correndo aqui para a nossa transmissão. Logística violenta aí, com apoio, obviamente, da equipe de jornalismo. Eu nem vi os slides aqui, pessoal. Só coloquei os slides, a equipe de jornalismo fez o levantamento aí, com base no portal da Transparente, Santa Maria. Informações levantadas lá. E vamos então para esse evento. Deixa eu colocar aqui o chat. Vamos ver a galera que está conosco aí. Fala aí de onde vocês estão falando, Santa Maria, região aqui, Rio Grande do Sul. Enfim, qual o estado mais regional, né, esse concurso aí. Finalmente, né, pessoal, está bem quente aí o nosso ISS. ISS. Falo o nosso porque eu também sou aqui da cidade de Santa Maria. E então estou gravando aqui no nosso estúdio, Santa Maria. E vamos então fazer essa transmissão. Não deu nem tempo de fazer o chimarrãozinho. A gente já fez a ISS Porto Alegre, né, foi semana passada. Também ISS Pelotas e agora ISS Santa Maria. Pô, a galera aqui da região não tem o que reclamar aí, né, os fiscos bombando, uns fiscos interessantes, com remunerações bacanas. Cidades boas de se morar no Rio Grande do Sul. Porto Alegre dispensa apresentações. Pelotas, uma excelente cidade. Tivemos também, né, ISS Cachoeira do Sul. O processo está rolando aí, ainda não temos a prova, né. Mas dá para emendar aí vários, né. Claro que Pelotas, Porto Alegre, Pelotas e Santa Maria. Santa Maria até é mais interessante em termos remuneratórios, já a gente vai falar. Então, Pelotas vai sair antes, obviamente, mas são concursos que tem que fazer uma maratona, com certeza, tá bom? Beleza, Antônio Clóvis Silva no aguardo, valeu Antônio, tamo junto. Que bacana, Anderson Nepomuceno, São Paulo, boa noite. Marcelo Rodrigues de Brasília, Manaus, beleza. Cachoeira do Sul, vizinho de Santa Maria, isso mesmo, Karina. Então, meus queridos, hoje nós tivemos um dia emblemático para o mundo dos concursos, se vocês não sabem, né. Hoje saiu o lendário concurso da CefazDF. Isso é ótimo para a gente aqui do ISS Santa Maria, vou explicar por quê. Porque o CefazDF, né, pessoal, é um concurso que vai chamar as atenções, obviamente, foco da galera da área fiscal, porque quando nós temos escassez de concursos, concursos como esse de Santa Maria, com remuneração aproximada em torno de 8, você vai ter um salário de 8, com final da carreira aí mais de 13, por aí, mais ou menos, 14. Com dados de hoje, nós vamos ver alguns exemplos de remuneração aí, dos colegas, futuros colegas aí dos senhores e senhoras, tá bom? Então, o foco, né, acaba, galera aí, Brasília, os grandes centros vão fazer o quê? Concursos desse nível aí. É claro que esses concursos de ISS é um primeiro momento, né, para quem vai trilhar a carreira de fiscal, são concursos bastante interessantes, os que nós denominamos aí ISS, né, justamente, porque é um dos principais tributos nos quais os senhores e senhoras aí irão trabalhar, tá bom? Beleza? Karina, Alex, e aí, Alex, beleza, cara? Trocamos uma ideia aí, né, no Instagram, se você não segue lá o nosso Instagram, siga lá, arroba prof.jumarpo.site, qualquer informação, qualquer dúvida, manda um direct, dentro do possível nós respondemos, o Alex Halber, eu acho que foi o Alex aí que nós conversamos um pouco, se eu não me engano, né, posso estar enganado aqui, mas é isso. Beleza, pessoal? Então, a ideia aqui, ó, em torno de 40 minutos de webinário, porque eu tenho aulas 19 horas já, então vamos emendar aqui, das 18h e até praticamente, né, próximo aí das 19h, 19h eu começo um aulão aí de contabilidade, mais avançada, né? Santa Maria, Rio Grande do Sul, Diego Nascimento, tá bom? Santa Maria, Rio Grande do Sul, não é a Santa Maria lá do Distrito Federal, tá bom? É Santa Maria, Rio Grande do Sul, eu sei porque eu já morei ali em Brasília, e tem a Santa Maria lá do Distrito Federal, não é? Santa Maria aqui, do coração do Rio Grande, centro do Estado, tá bom? Cidade no qual eu estou residindo atualmente. Valeu, aí Vinícius, grande camarada, show de bola, tamo junto. Agradeço aí também, informações, enfim, trocamos uma ideia hoje, né? Agnes, Santa Maria, isso, Normanda. Beleza, então, pessoal, vamos, vou ter que ser mais rápido do que o normal aqui, porque realmente, nós temos um evento às 19h, mas fiquem na paz, assim que sair a banca, nós não temos ainda a banca definida, então, um webinar de dicas e expectativas. A licitação foi hoje, hoje foram abertos os envelopes, provavelmente já tenhamos aí, mas são informações internas que não foram publicadas ainda, mas assim que nós tivermos a definição, provavelmente vai ter uma e outra impugnação aí, nós vamos ver aqui quais são as bancas possíveis, e eu já vou trazer aqui de antemão, pelas licitações que nós estamos acompanhando, qual que nós entendemos que será a banca, tá bom? já, já, aqui na sequência. Mas o fato é que hoje foi a concorrência que estava marcada para hoje, às 8h30, provavelmente tenha acontecido, e já tenhamos aí algum que deve ter sagrado aí vencedor, mas tem todo o processo de impugnação ali, um entra, então, aí mais uns, uma semana, duas semanas, no máximo, nós teremos a banca definida, e a partir disso, é uma probabilidade aí, nós temos aqui o cronograma, provavelmente o jornalismo levantou. Então, vamos com tudo aqui na tela, facilita a nossa vida, né? Vambora! Então, ISS Santa Maria, dicas e expectativas, vamos esquentando os motores aí para essa, esse concurso excelente aqui para a galera do Rio Grande do Sul, mais especificamente, região central do estado, né? Então, status do concurso, edital aí previsto, né? Que nós temos no processo licitatório, levantamentos, né? Projeto básico, então, edital até outubro de 2019. Cargos, auditor fiscal municipal, vagas a definir, mas nós já temos uma ideia, já vamos tratar aí, nós temos, deve ser em torno de oito, nove vagas, tá bom? É o que tem de cargo vago. Hoje, requisitos nível superior, remuneração, cerca de nove mil iniciais aí, pelo levantamento, né? que nós realizamos. Banca a definir, já vamos ver também alguns, quais são as bancas possíveis, fica tranquilo, não vai ser CESP, não vai ser FGV, não. Concurso municipal, são bancas menores, né? Então, tá aí as bancas, já falando em bancas, quatro bancas disputam a organização, então, quatro empresas estão na disputa para organizar o próximo concurso aí do ISS Santa Maria. O processo deve ser finalizado em até um mês, hoje, pelo cronograma, hoje foi a abertura dos envelopes, então, internamente já se tem essa informação, mas não foi publicado, então nós não sabemos quem que sai em primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? O meu palpite aqui é que a banca, considerando outros, outras, outras licitações aí, a Legale vem trazendo preços bastante agressivos, né? Então, inclusive, eu acho, claro que não vou entrar no mérito, mas são preços bastante agressivos mesmo que eu fico pensando aí na capacidade da empresa conseguir cumprir o contrato, né? Mas, enfim, não vamos entrar dentro do mercado, né? Cada qual tem o seu aspecto operacional e, obviamente, que há uma disputa e é justamente isso, né? Quem vai analisá-la é a equipe de licitação da Comissão Permanente de Licitações do município de Santa Maria, tem uma equipe, obviamente, há uma cidade grande, tem uma equipe capacitada para fazer esse tipo de análise em termos, né, de execuibilidade ou não, assim esperamos, né? Então, banca possivelmente aí, legale, né? Ou talvez a objetiva, são bancas aí que realmente vem forte nesses concursos de prefeituras aqui do Rio Grande do Sul. EPL e RHS consulte, eu, particularmente, não lembro, né? Então, são bancos que vêm correndo por fora na minha humilde opinião. Eu creio que vai ser ficar entre legale e objetiva, eu posso estar errado, obviamente, mas isso, assim que nós tivermos a divulgação oficial, algo publicado, né, oficialmente, nós certamente faremos um evento que daí, trazendo, né, um pouco mais de dicas focadas aí na banca, tá bom? Então, basicamente é isso, é, a concorrência foi aberta hoje pelo cronograma e nós possivelmente já tenhamos aí internamente aquela informação, mas nós não sabemos oficialmente, nada foi publicado até o final da tarde aqui, não tinha nada publicado no, no, no site, né, da prefeitura, mas possivelmente vai ficar aqui entre a legale e a objetiva, né, já comentávamos isso, se eu não me engano, Pelotas, né, foi a legale, cara, é tanto concurso que é difícil memorizar as bancas, né, mas se eu não me engano, pode me ajudar aí no chat, Pelotas, acho que foi a legale, né, já está disponível, fiz o evento para te ver semana passada e não lembro mais, é, que é muita informação. Vambora, o que mais que nós temos aqui? Informações da carreira, é interessante para quem está na dúvida, pô, será que eu, será que eu vou, eu vou, faço, não faço, saio daqui de onde eu estou, qual é a ideia? Então, algumas informações da carreira, esse é o nosso objetivo aqui. Então, o que nós temos aí em termos de cargos vagos e ocupados? Então, vamos conferir aqui os cargos vagos na carreira, segundo o Portal da Transparência, disponível a todos aí, só acessar o site da Prefeitura Municipal de Santa Maria, tá bom? Então, nós temos 26 cargos existentes, 26, ocupados atualmente, 17, e vagos, 9. Então, segundo dados aí do Portal da Transparência, essa é a situação. É vaga, bastante vagas, pessoal. Quem tem acompanhado aí os concursos de fiscos municipais, geralmente, né, uma, duas vagas, cidades menores, às vezes até um salário bem interessante, mas dificulta bastante, porque é uma, duas vagas, e aqui nós temos hoje nove cargos vagos. Isso significa que o edital virá com nove vagas? Não, não significa. Mas, a possibilidade de chamar no mínimo nove é gigantesco. É claro que sempre tem colegas aí que tem a questão de aposentadoria, não sei se é o caso, mas talvez aí tenha alguém que vá se aposentar. Os próprios que assumem, foi o que eu comentava lá no ISS Pelotas, né, no evento que nós realizamos aí semana passada. É só você digitar aí se não viu, perdeu, está disponível no nosso, no nosso canal aí do Estratégia Concurso. é só botar lá ISS Pelotas, você vai achar esse vídeo. Então, nós comentávamos lá essa possibilidade, porque o cara faz lá ISS Pelotas, ele passa no ISS Porto Alegre, ele passa em, sei lá, própria CFAZ DF e vai saber, né, então, Receita Federal, e durante a vigência do curso, então, do concurso, vão sendo chamados mais pessoas. então, se você ficar aí até entre os 30, eu creio que tem uma boa chance de ser chamado, tá bom? Mais ou menos aí, ficando entre os 30, então, pô, cara, dá bem para você buscar aí, com certeza, ficar, né, dentro dessa, desse, dessas vagas, né, principalmente se você focar aí em, especificamente, em termos de ISS Santa Maria. Por quê? porque tem muita gente que vai fazer a prova, mas vem aí, fazendo essa maratona, e vem lá, você faz, vai, vem aqui, vai para lá, tem gente que roda o país aí, realizando esses concursos, até ser aprovado num, né, porque a remuneração aqui em torno de 10 mil, vem gente de fora, sim, para a galera da região, teremos concorrência de fora, mas isso significa que você vai, na verdade, tem que intensificar os estudos, por quê? Porque quem vem de fora, muitas vezes, não se adapta, principalmente aqui, para quem conhece, o clima da cidade é terrível, já de antemão, eu moro aqui, o clima é terrível, é quente pra caramba no verão, frio pra caramba no inverno, as quatro estações bem definidas, então tem dia que está quente, tem dia que está frio, essa semana mesmo, teve dia aí que estava 13, 14, aí no outro dia, amanheceu, chegou a 30 e poucos graus, a amplitude térmica é muito grande, então tem muitas questões, inclusive, de saúde, o pessoal não se adapta, mas a cidade é excelente, uma cidade que vai te dar aí, tem aeroporto, tem shopping, então dá pra você, tem bastante atrações, tem um clube animal, é um clube que vai te trazer aí a parte de lazer muito bom, então assim, realmente, para quem não conhece a cidade, é uma cidade bem interessante, sou suspeito para falar, né, vamos embora, o que mais que nós temos aqui? Ano de admissão dos auditores, está um pouco pequeno aqui, mas só para você ter uma ideia, os auditores mais antigos aí são de 92, 92, 2002, 10 anos, 20, então acho que a aposentadoria é que depende, às vezes o cara tem, mas possivelmente, pode ser, que um desses de 92 aqui, um, dois, três, quatro, nós temos quatro colegas aí, de 92, depois nós tivemos admissões, 97, entrou mais 3, 4, 5, aí depois, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2001, 8, entraram, e depois 2008, 2008, 1, 2, 3, olha aí pessoal, 3, 2008, 3, então assim, vocês estão conseguindo perceber que é uma das maiores oportunidades aí dos últimos 20 e poucos anos na cidade, cara, o que isso significa? Que é a oportunidade da vida aí para alguns, ou é agora ou já era, não é mesmo? muito bacana isso aqui para trazer essa perspectiva, olha aí, se nós temos nove vagos, 2008 entrou só 3, né? Isso significa que é a oportunidade da vida aí quem quiser ser auditor fiscal, é uma excelente remuneração aqui na cidade, cara, muito bacana mesmo, então, oportunidade única aí dos últimos anos, esse concurso aí realmente é só pela pela quantidade aqui que nós temos mais de 60 assistindo, pode parecer pouco, mas a gente faz aqui às vezes webinários tem 15, 20, é claro que tem muita gente que vai assistir depois, então só pelo fato de ter aqui 60 agora, mais ou menos, a média, né, a transmissão, significa que é um concurso realmente vai ser quente, a gente precisa já, se não iniciou ainda, vamos iniciar a partir de hoje, já começa o planejamento, a gente vai dar umas dicas aqui na sequência para esse concurso aí, baita oportunidade mesmo, exemplos de remuneração, confira como ganha os servidores ativos da carreira segundo o portal da transparência, tudo isso aí você, só entrar lá no portal da transparência você encontra, tá bom? Então aqui nós temos aí um colega lá de recebendo 9.661 líquidos, remuneração mensal de 12.800, mais parcelas indenizatórias, valor total recebido, descontos, né, de previdência, imposto de renda, total líquido aí de 9.661, uma excelente remuneração, uma excelente remuneração aqui para a cidade. Pessoal, eu já morei aí, já morei em Bahia, Salvador, já morei em Brasília, já morei em Porto Alegre, e eu posso falar, a cidade aqui de Santa Maria, assim como a gente comendou em Pelotas, vai te proporcionar uma excelente qualidade de vida, e o pessoal reclama, né, que não sai da região aqui, acha caro, eu acho tudo é muito barato, isso sim, escola, escola aqui, você vai pagar em torno de mil reais de educação infantil, educação primeira, segunda série ali, em torno de 700 reais, tem excelentes escolas, então se você for pesquisar aí preços em Brasília, os grandes centros, Porto Alegre, São Paulo, você vai pagar aí escola em torno de 2.000, 2.500, então começa a fazer os cálculos, muitas vezes, ah, mas 10.000 é pouco, cara, 10.000 é muita grana para cidades de médio porte, como Santa Maria, tá bom? Eu acho a escola muito barata aqui, pela qualidade que é, considerando aí outros grandes centros, Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, então escola, você vai ter uma educação de altíssimo nível, eu sei disso, porque a minha filha já estudou em Brasília, e aqui a escola eu pago um terço, cara, que eu pagava lá, e a qualidade é bem melhor, inclusive, tá bom? Então, assim, universidade, tem aqui, Universidade Federal, tem mestrado, tem, cara, praticamente todos os cursos, mestrado, doutorado, medicina, tem na particular, tem na Federal, residência médica, então assim, para colégio militar, então a parte da educação é muito forte aqui, na cidade. Então, realmente, com essa remuneração aqui, você vai ter uma excelente qualidade de vida, com certeza. Outra remuneração aí, um cara mais antigo, provavelmente alguém de 92, já está com seus 19, e líquido 14,700. Caraca, velho, olha aí, esse é o final da carreira, o cara, com certeza, 92, a gente não sabe também, mas, tempo de serviço aqui, tem função gratificada também, talvez seja um colega aí, que tem uma chefia, alguma coisa nesse sentido, mas aí, cara, quase 15 mil líquido, é uma excelente remuneração, muito boa remuneração aí, para a realidade do município, né? Outro exemplo, 13,200, então, 15, mais parcela indenizatória, abono permanência, pô, isso aqui, abono permanência, provavelmente, é que tem tempo aí, para se aposentar, salvo engano, é isso, então aí, uma dessas, o cara se aposenta aí, com essas questões de, de mudança de previdência, né? Foi o que nós comentamos lá também, no ISS Pelotas, às vezes o cara está só ali, com um papelzinho, para entrar, vai que mude ali, o cara perca algum direito, não sei qual é a realidade aqui, mas, enfim, também tem essas questões aí, que podem surgir, mas o ideal é estudar, para ficar entre os 15 e 20 ali, porque aí, é quase certo, que vai ser chamado, né? passar entre os 10, vai ser chamado, com certeza, passar entre os 15, 95% de chance, e aí vai, né? Até os 30, eu creio que tem aí, uma chance boa, mas é claro, não estuda para ficar entre os 30, tenta ficar aí, entre os 20, entre os 15, já está de bom tamanho, está show de bola, beleza? Vamos embora, o que mais que nós temos aqui? Outro exemplo de remuneração, aí um colega, né? Que entrou em 2008, provavelmente, se você fuçar lá, mexer, você vai achar nesses valores aí, 8.400, então o colega aí, que entrou, tem 10 anos de carreira aí, 8.400, né? Então assim, vamos ser bastante razoáveis, digamos se você vai entrar ali, eu não, eu não tive acesso, porque está com, no link que tem o valor lá, da remuneração, não sei se o que o jornalismo, conseguiu aqui, mas tem um link que ele está quebrado, lá está em manutenção, então a gente não conseguiu o acesso, mas são esses valores aí, você não vai receber menos de 7 mil, com certeza, tá bom? No início de carreira. Vamos lá, vamos lá, o que mais que nós temos aqui? O projeto básico do concurso, então vamos lá, o concurso será dividido em 4 editais, edital 1, cargos referentes ao Instituto de Previdência, cargos referentes à Secretaria Municipal da Educação, Municipal de Saúde, e cargos referentes às demais secretarias, então aqui é edital 4, na verdade, só que o cara colocou aqui, um romano de altíssimo nível, mas na verdade é o 4 aqui, cargos referentes às demais secretarias do município, tá bom? Então, vão ser 4 editais, então é um concurso gigantesco para a cidade, mas é claro que o nosso foco aqui é, no concurso para Auditor Fiscal Municipal, que com certeza, deve estar entre as maiores remunerações aí, cargos referentes ao Instituto de Previdência, então nós teremos lá, agente administrativo, análise de sistemas, processamento, arquivista, contador, aí para a galera da contabilidade, economista, procurador jurídico, isso aqui também, eu estou circulando, tesoureiro, os cargos interessantes, economista, bacana, economista, geralmente não tem cargos assim, eu não tenho, pelo menos, visto assim, claro, a Prefeitura de Santa Maria é uma prefeitura já robusta, é uma das maiores cidades do Estado, está aí, eu acho que é entre, está entre as 10 com certeza, maiores cidades do Estado, eu acho que em termos de economia também, décima, décima primeira, salvo engano, então, uma cidade grande, centro do Estado, e, interessante, outras oportunidades aí também, para quem tem formação, economista não é muito comum, economista contador é bastante comum, nas prefeituras, sempre tem que ter um contador, mas economista não é tão comum, chamou a atenção aqui, referente de Secretaria do Município de Educação, então, professor de Metalurgia, Educação Física, História, Inglês, Matemática, Português, Educação Especial, Nutricionista, então, também são outros cargos aí, isso aqui é bacana, e o cara está estudando, quem sabe a esposa também faz esse concurso, e venham os dois morar aqui em Santa Maria, massa, show de bola, então, dá uma olhada aí também, nessas outras possibilidades, em termos aí de logística familiar, eu sei que isso é interessante, saúde, diversas residências médicas, odontólogo, técnico de saúde bucal, mais médico, para caramba, farmacêutico, fisioterapeuta, cirurgião, só não tem enfermeiro, enfermeiro não tem, engraçado, mas enfim, cargos referentes em mais secretarias do município, e aqui está o nosso glorioso auditor fiscal, então, tem bibliotecário, agente de apresamento, arquiteto, arquivista, enfim, engenheiro, auditor fiscal, fiscal municipal, provavelmente aí seja o cargo de nível médio, fiscal municipal 2, médico do trabalho, veterinário, procurador municipal, técnico de obras, e técnico de segurança do trabalho, só ver um negócio aqui, procurador jurídico, ah, é que esse aqui é o I, agora entendi, eu estava ratinho, é que realmente, para o Instituto de Previdência, é interessante um economista, agora entendi, procurador jurídico do Instituto de Previdência, ah, tá, e aí aqui é para a Prefeitura, então, vai ter também para o procurador municipal, show, etapas do concurso, então, nós temos aí, provas objetivas, provas objetivas para todos os cargos, e avaliação de títulos, somente para os cargos de magistério, então, não é o caso aqui para o ISS, somente provas objetivas mesmo, ah, então, estrutura, 60 questões, onde que está isso aí? Tem projeto básico, já foi publicado, salvo engano, foi em agosto, primeiro de agosto, por aí, final de julho, então, é só você também, quer ter acesso, vai lá em licitações, concorrência número 4, 2019, clica lá no edital, nesse edital, tem o projeto básico, então, também acesso, informações públicas aí, de acesso a todo mundo, se você quiser conferir, tá bom? Foi com isso que o jornalismo nosso aqui, ele elaborou essa apresentação, então, estrutura, 60 questões, eliminatório e classificatório, conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, múltipla escolha, 5 alternativas, 5 opções, então, a prova de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, serão 60 questões, dentre as quais, teremos conhecimentos específicos e conhecimentos gerais, disciplinas prováveis, de acordo com os últimos editais de fiscos municipais, então, ISS Porto Alegre, nós tivemos língua portuguesa, informática, matemática, estatística, direitos, civil, empresarial penal, constitucional administrativo, direito tributário, legislação municipal e tributário municipal, contabilidade, cara, contabilidade vai ter, essa aqui com certeza, direito tributário com certeza, essa aqui é constitucional administrativo, português, essas aí com certeza terão, olha aqui, língua portuguesa, legislação municipal, contabilidade, isso aí sempre tem, e aqui em contabilidade nós temos dois ramos, nós temos contabilidade aplicada no setor público e contabilidade geral, geralmente, essa é a ideia, às vezes tem alguns concursos que é só a contabilidade pública, mas regra geral, concursos de ISS, diferentemente aí do Cefaz, até a da Cefaz hoje, Cefaz DF que saiu hoje, o concurso lendário, que movimentou aí o mundo dos concursos, ele saiu com, ele saiu com, deixa eu limpar aqui que está meio embaçado, ele saiu com contabilidade pública e contabilidade geral, mas não é muito comum os fiscos estaduais, já os fiscos municipais, é interessante, porque tem muita integração entre a contabilidade e o setor tributário, então acaba, dentro das atribuições, ele às vezes tem questões ligadas à parte de contabilidade, aquela contabilização de dívida ativa, ajustes para perdas, muitas vezes quem faz isso é o setor tributário, então por isso que cai contabilidade pública, não sei qual é a realidade ali do município de Santa Maria, mas geralmente cai contabilidade pública e geral nos ISS, olha aqui o direito tributário, legislação dos tributos, direito administrativo, então essas disciplinas aqui, certamente aí devem constar na parte no ISS Santa Maria, olha o ISS Campinas, mais uma vez, matemática, direito administrativo, tributário, contabilidade geral e avançada, legislação tributária, ISS São José do Rio Preto, 2019, nós tivemos aí língua portuguesa, nós tivemos os direitos, olha, penal, civil, administrativo, com destaque sempre para o administrativo e condicional, tributário, e a legislação tributária federal e municipal, contabilidade geral e avançada, contabilidade de custos, e auditoria, bem, então essas foram as disciplinas aqui, prováveis, né, o último concurso, eu tinha essa informação, deixa eu só resgatar aqui, antes da gente passar aqui para, deixa eu botar para mim aqui, eu vou abrir então um pouquinho aqui, nós estamos com 18 horas e 33, temos aí mais uns 10 a 15 minutos, vamos abrir aí, valeu Daniel, São Gabriel, minha cidade natal, cara, São Gabriel, nasci em São Gabriel, saí com 17 anos, inclusive, minha mãe mora lá, minha irmã mora em São Gabriel, um carinho muito grande, geralmente uma vez por mês, eu estou em São Gabriel, deve estar um, foda-se em São Gabriel, que lá realmente a parte da semana, estamos em semana farroupilha, deve estar um tendel de cavalo, eita ferro, todo mundo tem cavalo em São Gabriel, é um troço violento, acho que isso era um 18 CTG que tinha, cidade com 60 mil habitantes, com 18 centros de tradições gaúchas, negócio violento, vamos lá, o Alex está falando, Alex Halber, tem 3 auditores que já recebem a bono permanência, então assim, 3 possíveis candidatos a se aposentarem nos próximos 4 anos, 2 mais 2, geralmente essa é a vigência, Pelotas é legale, o Marcelo Rodrigues falou, então ISS Pelotas é legale, cara, é muito provável mesmo, a chance que seja legale, tá bom? No site da prefeitura, realmente não tem nada de novo, então obrigado aí Alex, formação, é só ensino superior, não tem nada, a gente pode dar uma olhada aqui, deixa eu trazer mais alguns detalhes aqui, que eu coloquei a lei, deixa eu pôr na tela aqui, antes de a gente passar, pô, tem uma oportunidade bem bacana hoje, porque a assinatura do Estratégia, somente hoje está com 30%, isso por quê? Por causa do concurso da CFAZDF, então para quem está na dúvida aí, fazer a assinatura hoje está bem bacana, nem sei se está nos slides aqui, mas eu vou dar essa dica aí, tá bom? Deixa eu colocar um F11 aqui, se vocês pesquisarem lá no site da prefeitura, maiores informações vocês encontram nessa lei aqui, lei municipal 4745, de 2004, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores, vamos dar uma folhada aqui, são 22 páginas, bem rapidão, então essa lei, disciplina ali, sem maiores problemas, daí aqui vai ter quais são os grupos, das categorias funcionais, grupo operacional, atividades administrativas, provavelmente esteja aqui o auditor, não, a saúde e assistência, deixa eu ver, o auditor está aqui, o auditor fiscal municipal, então, padrão 7, as classes, ABCD e FG, 26 cargos, então está batendo, você vai passar por 3, 6, 7 classes, e já entra no padrão 7, porque é o padrão mais alto em termos de remuneração, o contador, o analista de sistemas, o procurador jurídico, o auditor fiscal, arquivista, economista, administrador, bibliotecário, show de bola, aí depois, as outras informações, não nos interessa muito, então é, grupo de atividades administrativas, é mais que nós temos aqui, que talvez seja interessante, especificações, não, engenheiro elétrico, aí ele trouxe, o que antes era técnico em fiscalização, agora é auditor fiscal municipal, beleza, bem comum essa nova nomenclatura, trazendo uma ideia mais moderna, do que realmente o cargo faz, que é auditoria de fiscalização, na área de tributos, das classes, todo o cargo, quadramento, segundo o tempo de exercício, então, classe A, os que contam com até 5 anos, depois 5 a 10, classe B, então, pelo que eu entendi aqui, a cada 5 anos de tempo de serviço, você muda de classe, né, a diferença é inferior a 10%, conforme a tabela a seguir, né, aqui traz as questões dentro do vencimento, ó, conforme o padrão, ó, já entra aqui no 3,3, né, e aí vai ganhando aqui, 10%, 10% sobre 10%, pelo que eu entendi é isso, a cada classe aqui vai recebendo mais 10%, provavelmente seja isso, eu tô passando rápido aqui, só pra gente dar uma lida rápida, é claro que depois você pode analisar com mais calma aí, tempo de serviço, 5 anos, né, de uma classe pra outra, isso mesmo, beleza, progressão, a escolaridade, não nos interessa muito, 1 a 6, né, subpadrões, que não é o caso, regime de trabalho, a carga horária normal é de 40 horas, então o colega aí tinha perguntado qual era a carga horária, tá aí ó cara, 40 horas, tá bom, 40 horas, ponto eletrônico, salvo engano, aí trabalhar cara, ganhar bem tem que trabalhar, pô, normal, beleza, é de 30, claro, aquela parte de saúde, não é o caso aqui, beleza, é facultado a compensação de horário, mediante acordo de visual convenção coletiva, 20, 30, 40, beleza, tá, 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 tranquilaço, dos quadros, aí tem as funções gratificadas, das gratificações, então, basicamente tem duas gratificações que o auditor fiscal pode receber, né, que é a gratificação, gratificação de produção, produtividade individual, né, e a gratificação, tem a representação pelo exercício, insalubres, não é o caso, é, e essa gratificação aqui, pelo exercício de responsabilidade técnica, são gratificações aí inerentes ao cargo também do auditor fiscal, né, beleza, tranquilaço, o que mais que nós temos aqui, é, produtividade individual, olha aqui, ó, que eu falei aí, ó, os auditores fiscais municipais, no efeito exercício, beleza, é atribuído uma gratificação de produtividade individual, né, calculado em função dos pontos obtidos, aí vai ter um critério lá interno, direito segurado quem tiver 250 pontos, beleza, é, então vai trazer aqui algumas perspectivas, né, mas isso aqui é aquilo que eu falei, você vai receber em torno, né, pegando essas gratificações, em torno aí de 7 mil, eu imagino, né, inicial, né, basicamente seria isso, a gratificação, responsabilidade técnica, ó, é, pode também se enquadrar aí, olha, ó, auditor fiscal municipal, né, gratificação pelo exercício de responsabilidade técnica, né, funcional, mensal, exercício 100% do valor básico da classe, né, então provavelmente isso aí já está incluso, por isso que os caras ganham lá, em torno, né, de 8, 9, por isso que tem essa parada aí, né, funcional, não é o caso, adicionais, puro risco de vida, representação, né, beleza, adicional de representação, isso aí é para os, para o procurador jurídico, não é o caso, é, o que mais, beleza, acho que não, né, valor do padrão referencial do plano de pagamento 245, ah, aqui é o valor do padrão, né, daí insere aquelas, 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 índices lá em cima, né, beleza, remuneração, não, 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 o que mais nós temos aqui, bem, pessoal, e aí vocês podem dar uma folhada aí, quem tem mais, mais condições, é, para entender melhor isso aqui, tá bom, aí tem, é cheio de detalhes isso aqui, é complexo, obviamente, que eu não vou conseguir esgotar, toda a situação, a ideia é trazer a lei, está disponível lá, dá uma anotada aí, você pode, tem ouvidoria lá da prefeitura, qualquer coisa, e você manda para lá, eu acho que o pessoal deve responder assim, né, então, lei 4745, essa é a jogada, bem, pessoal, deixa eu só fechar aqui, e colocar de volta nos slides, para a gente dar uma dica aí de assinatura, né, estude com estratégia, o que que nós, qual a ideia, né, então, assinatura ilimitada, eu sempre falo, nem o cara está lá, ele está estudando, é, fiscos, então, ISS PoA, ISS Pelotas, ISS Santa Maria, é bem melhor, isso aqui, começou essa assinatura, esse ano, né, em 2019, que lançaram, agora está na moda as assinaturas, e realmente, é muito bacana, né, essas assinaturas, a ideia é o seguinte, pô, está estudando aí, né, pretende fazer outros concursos, ah, eu só quero fazer ISS Santa Maria, aí beleza, pacote de curso ISS Santa Maria, com certeza, está de boa, agora, pô, eu pretendo, talvez, pegar o embalo, e fazer outros concursos físicos da região, talvez, né, você faz RS, quando sair na frente aí, Santa Catarina, alguma coisa, enfim, assinatura ilimitada, cara, por quê? porque você vai poder se matricular em qualquer curso, aí acesso a mais de 10 mil cursos, saiu ISS Porto Alegre, pô, vou largar a mão Santa Maria aqui, não fui aprovado Santa Maria, ah, não foi aprovado em Pelotas, só desmatricula de Pelotas, matricula no outro, né, e vai ter acesso a tudo atualizado, então, acesso a mais de 10 mil cursos, download limitado dos vídeos, isso é bacana, você faz download do vídeo, em HD, em resolução menor, de acordo aí com a possibilidade da internet, áudio, somente o áudio, tá ali no carro, quer ir para o serviço, escutando um áudio, baixa o áudio e coloca, né, em vez de ficar ouvindo notícia ruim, tá ouvindo áudio, tá aproveitando a gestão do tempo, né, principalmente que a grande maioria trabalha, então, nesse deslocamento, você já tá curtindo um áudio ali, trocando uma, né, já revisando alguma coisa nesse sentido, fora o de dúvidas, monitorias ao vivo diárias, trilhas estratégicas simuladas e inéditos, né, principalmente aqui para a área fiscal, acesso por dois meses, se foi no plano de um ano, e plano de dois anos, 24 meses, né, a única diferença entre um e outro, é o tempo de acesso, e claro que o valor fica mais próximo, passo estratégico, ajuda bastante em questões de revisão, né, o passo estratégico, e mais que nós temos aqui, valores, então, aqui tá o valor cheio, pessoal, mas, hoje, cara, é só hoje, isso aqui, nem sei se, enfim, né, vou falar aqui, porque hoje, considerando aí a Cefaz DF, só por causa disso, tem 30%, mas é só hoje, cara, tá bom? Se você for no site, lá você encontra, Cefaz DF, vai ter lá, assinatura ilimitada, promoção, 30% de desconto hoje, e se eu não me engano, até o dia 24 de setembro, tá 20%, tá bom? Então, até 24, 20%, então, se eu não me engano, 30% sobre isso aqui, dá em torno aí de 139 mensais, tá muito barato mesmo, eu não lembro, eu tô, desde que começou, só no primeiro dia, foi, eu acho que 99, aí depois foi 129, foi só no lançamento, lá em janeiro, eu não lembro da promoção com 30% neste ano, nós estamos em setembro, né? Realmente, tá um preço bem interessante, pra quem vem acompanhando aí, sabe que o valor tá bacana. Ah, que mais, galera? Bem, é isso, né? Então, eu vou abrir aqui pra perguntas, vou responder alguma coisa no chat, mais uns minutinhos, sigam aí o nosso Instagram, arroba prof.jumarpozatti, YouTube, canal contabilizando. Na descrição do vídeo aqui, na descrição do vídeo, tem os pacotes, promoção para quem foi que eu falei, né? Deixa eu só ver aqui se realmente tá. É, pacote para o Auditorio Fiscal de Santa Maria, com 20% de desconto até o dia 24, né? Esses cursos, nós lançaremos, assim que, saindo aí a banca, nós vamos dar o devido direcionamento, né? As disciplinas, que provavelmente vão ser exploradas aí, no concurso do ISS Santa Maria, tá bom? Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda a bala aí, que eu já já encerramos a transmissão aqui, temos aí 5, 10 minutos. 19 horas eu entro aí pra uma aulinha de contabilidade geral, contabilidade avançada, na verdade. Deixa eu ver aqui. E... No último, no último edital, pessoal, acabou que o jornalismo não colocou aqui, mas pelo que eu tinha, que eu lembro, no último edital, nós tivemos aí português, matemática, informação que acabou, pessoal, não levantando ali. É, português, matemática, foi tributário, constitucional, direito comercial, empresarial e contabilidade. Então, português, matemática, constitucional, tributário, empresarial, comercial e contabilidade. Tá bom? Então, esse foi o... Mas como faz um bom tempo, meio que já não dá muito pra servir de parâmetro, né? Por isso que eles trouxeram aqui os últimos ISS, para a gente ter uma ideia. Mas hoje, o que eu estudaria aí? Contabilidade, a legislação municipal, português, né? Português, pegaria aí questões legais e objetivas para resolver, alguma coisa nesse sentido. Constitucional, tributário, então já dá para ir estudando. Coloca isso no ciclo de estudos. Legislação municipal, tributária, né? Direito tributário, contabilidade, português. Já tem material pra caramba aí. Então, os cursos vão ser lançados e vai te dar esse direcionamento aí. Não sei qual vai ser o professor de legislação municipal, pode ser o Wagner Damasio, que é o titular, né? Mas também, nós temos colega agora, não me veio o nome. Então, ele vai pegar a legislação municipal e vai deixar no padrão dos PDFs, do estratégico. Quem conhece sabe que realmente faz toda a diferença aí no estudo. vamos ver se tem alguma dúvida aqui, deixa eu ver. Caracho, sem chance aí, Daniel, TCRS 2020. Muito improvável, creio em 2021, tá bom? Pelo atual situação. Talvez saia final de 2020, mas vão chamar em 2021. Dificilmente, né? Mas tudo pode mudar. Cara, o que vai ter curso ou não? Provavelmente sim, para esses principais cargos aí, eu acho que teremos sim, cara. Pelo padrão que nós estamos lançando aí, nós teremos quase certeza que nós teremos aí para aquele cargo de contador, para tesoureiro, economista, procurador jurídico, é, provavelmente teremos sim, além do, para auditor fiscal municipal. Dá uma baita ajuda, né? Ter um, um direcionamento aqui, um apoio do Estratégio nesse sentido. É, não tenho desconto no site, cara, o link da assinatura, é só você, é, dá uma pesquisada e você chega lá, cara, na assinatura com 30%, se não, está tendo um evento da CefazDF agora, iniciando às 19 horas, e lá, entra no chat, vai ter algum link, então é uma dica minha aqui, para quem está assistindo agora, às 19 horas começa o evento aí, plano de estudo CefazDF. Entra lá nesse, já aproveita no YouTube, se você chegar lá no Estratégio de Concurso e não achar esse, esse linkzinho, da promoção da assinatura que está hoje, com 30%, você, é, você consegue lá, tá bom? E os pacotes, tem um link que está aqui na descrição, cara, deve estar funcionando esse link aqui, ver o que que aparece aqui. Ó, está aqui, ó, é só clicar no link, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, aí, ó, 12 vezes 72, é isso que eu falo, cara, vai pagar 72, porra, paga 139, velho, e tem acesso a tudo durante um ano, é, é bem melhor, mas enfim, cara, cada um, cada um, cada um tem uma realidade aí, é, pacote para ISS, ó, já tem até os professores aqui, Felipe Lucas, de português, o Bruno Lima, a parte de matemática, Diego Carvalho, Antônio Daldi Jr., a parte de, talvez, acho que é direito administrativo, ó, informática, eu, né, em contabilidade, ó, Guilherme Neves é também, cara, esses caras aqui são os monstros, Bruno Lima e Guilherme Neves, são os melhores professores do país, sem sombra de dúvida, cara, em termos de matemática aí, financeira, se vocês não aprender com essa dupla aqui, cara, esquece, Guilherme Santana, parte de auditoria, né, Maurício Mariano, acho que é legislação tributária, Nádio e Ricardo são direito condicional, Tony Ivan também é auditoria, é, esse é o pacote que a gente está pensando aí, em termos de pré-edital, saindo edital, obviamente que todos os cursos são atualizados aí segundo o pós-edital, como é que fica lá na área do aluno? Adquirindo aí você vai ter um pré-edital, aí sai o edital, cara, no outro dia e já os cursos já começam a ser atualizados, e na área do aluno vai ter assim uma abinha pré-edital, pós-edital, então você vai ter o pré-edital lá, as aulas geralmente seguem sendo postadas, e tem o pós-edital, tá bom? Basicamente é isso, então o link está aqui embaixo, desse, provavelmente os cursos estão ali com os cronogramas em aguarde, ainda as aulas demonstrativas, durante a semana a gente vai começar a postar as aulas já, tá? Deixa eu ver, alguém tem mais alguma dúvida, deixa eu ver, e a gente encerra aqui a nossa transmissão. Curso superior completo, preferencialmente, cara, eu acho que isso aí não muda muito, né? Se não, se fosse obrigatório, tais e tais estariam discriminados lá, os outros editais já falei, não tem desconto no site, cara, tá aqui, já mostrei, o site também diz, no mínimo, três anos em atividades correladas, engenheiro, preciso comprar três anos de exercício, Guilherme, cara, isso eu tinha que analisar melhor ali, né? Essa questão aí acabou que eu não dei uma olhada nessa parte aí, mas assim, esse é o primeiro evento de esquenta, nós vamos analisar melhor o edital quando sair, fica tranquilo aí, tá bom? Qualquer dúvida, manda um direct pra mim, a gente também troca uma ideia. Tem previsão para a data da próxima, começar a estudar agora dá tempo? Essa é uma pergunta que sempre a galera dá tempo, cara, sempre é tempo, o melhor, o melhor foi você ter começado ontem, né? A melhor data é hoje, Normanda, por quê? Porque, imagina, você começa hoje, aí saiu lá, outubro, novembro, dezembro, prova em dezembro, janeiro, vamos imaginar aí, alguma coisa nesse sentido. Quando chegar lá esse mês, se você começar hoje, você já vai estar muito mais fortalecida, em termos de tributário, em termos de constitucional, em termos de português, em termos de contabilidade, né? Então, não adianta a gente ficar achando, ah, vai dar tempo. Cara, estuda todos os dias, em três, quatro horinhas, tá ótimo. Vai chegar lá no dia da prova, numa situação bem interessante. Agora, se vai dar ou não, vai depender de outras variáveis, inúmeras variáveis, qual vai ser o nível dos seus concorrentes aí, diversas outras variáveis, aquilo que você estudou, deu foco, realmente, né? A prova veio naquele sentido, conforme nós esperávamos, mas geralmente, quando vem algo muito fora, tá todo mundo na mesma barca, né? Então, o que define também é muita questão emocional, hoje em dia, porque adquirindo aqui, esses cursos, você, tecnicamente, o que precisa, está aqui. Então, você não precisa sair daqui, ficar pesquisando questão, não, vai ter tudo aqui. Vídeo aulas, PDF, áudio, fórum de dúvidas, é só o que? Rotina de estudos, tá bom? Então, cara, começa hoje, já a separar e a planejar, tá bom? Paula, aquela que quase, estou com a... Ah, que bom, Ana Paula, legal. no mínimo, três anos de atividade correlata. É, gerou dúvida isso aí, né? Infelizmente, eu não vou poder abrir aqui, porque o nosso tempo está acabando, mas, já fica aí como demanda, para a gente analisar melhor isso aí, no próximo evento que a gente, é, quando tiver aí o edital, tá bom? Eu quero dar uma olhada aqui, o que significa esse, no mínimo, três anos de atividade correlata também, tá bom? Contabilidade introdutória e contabilidade geral, a mesma coisa, cara, é só um termo aí que a gente usa, mas é a mesma ideia, tá bom, Normanda? Contabilidade introdutória geral é a mesma ideia. Valeu, Vinícius, grande presença. Feito, Guilherme. Então, é isso, meus queridos, fechamos aqui a transmissão, assim que a gente tiver novas informações, novas perspectivas aí, já deu para a gente, né, um aquecimento aqui, dicas, expectativas. A ideia desses eventos de dicas, expectativas é justamente isso, trazer um primeiro panorama geral, né, para abrir a mente aí de quem realmente, pô, será que é o caso? Pô, nem sabia que ia ter ISS Santa Maria. Então, a ideia desse evento é dar um primeiro insight aí, e assim, assim que sair o edital, nós vamos fazer uma análise aqui, provavelmente vai ser eu, depende, né, também da agenda, mas algum professor que vai fazer a análise do edital, e aí a gente troca uma ideia aí sobre esses três anos aí, que acho que acabou, fiquei devendo aqui, que eu não tinha visto isso aí, né, e o pessoal de jornalismo também acabou não colocando aqui. Beleza? Fechamos então, bons estudos aí, um forte abraço, siga aí nossas redes sociais, arroba prof. de Marposati, vamos trocar uma ideia lá, se for preciso, estou disponível aí, tá bom? Valeu! Valeu! Obrigado.